Olá, seja bem-vindo a mais um curso nosso de como vir estudar medicina na Argentina. Então, em primeiro lugar, quero parabenizar vocês, doutores, pela oportunidade que estão se dando de embarcar nesse grande sonho que é estudar na Argentina. Então, no nosso curso, nós vamos abordar como vir para a Argentina fazer medicina, estudar medicina. Nós vamos lhe ensinar, desde o Brasil, os trâmites que têm que ser feitos no Brasil até aqui. Eu posso dizer para vocês a minha experiência que eu tive no Brasil. Então, toda a minha experiência eu vou estar passando para vocês, todo o meu conhecimento e para que vocês não tenham dificuldade nos trâmites. Todos os papéis que vocês necessitam trazer do Brasil, todos os carimbos, tudo o que você tem que fazer vai estar tudo aí encaixado nos nossos módulos. Módulo 1, módulo 2, cada um eu vou abordar um tema. Por exemplo, eu vou ensinar vocês sobre a documentação do Brasil. Certificado de ensino médio, certidão de nascimento, passaporte. Por que tirar passaporte? Por que não tirar passaporte? Qual é a função de cada documento? Por que cada documento? Como eu devo fazer para eu não ter que mandar esses documentos para o Brasil? Ou gastar para fazer alguma assessoria? Ou para alguém levar esse documento para o Brasil e fazer? Para alguém mandar para o correio? Então, eu vou estar ensinando para vocês, passo a passo, toda a documentação do Brasil. E depois eu vou estar ensinando para vocês a documentação aqui na Argentina. Os locais que você deve ir, onde você deve ir. E mais uma vez eu quero dizer para vocês, sejam bem-vindos ao nosso curso. Posso dizer para vocês com toda a garantia que esse curso vai ser um sucesso. Se você tem um sonho de vir na Argentina e não tem muito dinheiro para gastar, embarca com a gente nesse sonho que você vai realizar. Vamos também estar ensinando para você, falando sobre o tema como viver na Argentina. Qual o custo de vida para estar aqui na Argentina? Quanto eu preciso para mim ficar na Argentina? Eu estou na Argentina há oito meses, tenho uma experiência muito grande para passar para vocês. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vocês não vão ter problemas. Vocês vão evitar vários problemas através do nosso curso, que vai estar todo, todo bem detalhado. De tudo, de tudo. Todos os documentos, todos os papéis, todas as assinaturas, passo a passo. E vou explicar para vocês também um pouquinho do idioma, né? Nosso curso também vai contar como você fazer todos os trâmites na Argentina, quem buscar, com quem falar, preços acessíveis, né? Por isso que é bom você embarcar com a gente nesse curso, porque você vai se antecipar de muitas coisas, que se você não se antecipar, você vai ter problemas e você vai ter dor de cabeça. Então, o nosso curso vai ser completo. Um pouquinho do idioma, quem você vai buscar, como é a feira aqui, como vai ser para você comprar suas verduras, como é que é para você se manter mensualmente. A gente vai estar passando no nosso curso. E também vamos lhe indicar pessoas que vocês possam buscar trabalhos mais acessíveis, com menores valores, para você estar estudando e economizando aqui na Argentina. A minha experiência, ela é uma experiência muito grande, porque eu vim só, eu vim sem assessoria. E até hoje, eu estou completando oito meses na Argentina e eu já completei todos os meus trâmites, como documentação, validação do ensino médio, tudo eu já fiz. E eu não contei com nenhuma assessoria. E eu tive muito, muito que correr atrás, que buscar conhecimento, estudar, para eu poder fazer todos os meus trâmites. É por isso que eu resolvi fazer esse curso com essa metodologia de fácil compreensão, para que vocês possam realizar seu sonho, economizar o seu bolso e poder vir para a Argentina. Vem, embarca com a gente nesse sonho, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E também vamos ensinar outras coisas para vocês, sobre a questão do Mio, como é que vai o Mio, como é o módulo integrador da faculdade, por que não existe vestibular. Tudo isso, a gente vai estar aí no nosso curso passo a passo. E quero mandar um abração para vocês e parabenizá-los mais uma vez pela oportunidade que você está se dando de vir embarcar nesse sonho com a gente. Vem, vem com a gente que vai dar tudo certo. Tchau, tchau e espero você no próximo vídeo.